Salve pessoal do canal, estamos aqui gravando direto atrás dos joelhos Albin e Mané, é o joguinho em 3 bolas, é o joguinho em 3 bolas O canal do sinuquinha do Recanto, dia 10, toca do coelho ao vivo, gravando aqui, gravando paquete, daqui a pouco vem aí Mané Live Mané e Albin, Mané e Albin ao vivo, toca do coelho Albin, Mané, Albin é perigoso Albin, quieta Albin, vai mais devagar Albin e Albin e Albin E aí, moleque, deu sorte, deu sorte que a gente tivesse pesado nos dois, mas não é só. É pra nós, o Duque do Recanto, ele está tocando com ele. Se for com uma boa, eu sou com um dia, ele está cascado agora, ele está tocando o jogo, aí é trolado. Milho Abba da região. Trolado, moleque. Trolado. Quem não conhece ainda, companheira, gosta do coelho, vem conhecer, vem conhecer, vem conhecer a toca de coelho, é moleque. Toca no coelho, ao vivo aqui, ao vivo, joga-se. E aí, você está maluco. Toca no coelho, eu estou de Tauquaticas. Seinândia, é para do pivo. Rapaz, o aviocho, o aviocho é perigoso, hein, mené? O aviocho é perigoso, hein? Oh, que bola, hein? Bem jogada. Bem batada. E aí, o Diego está piando aí, como é que é? Hã? Não, vou fazer uma live, agora eu só quero falar uma coisa, é só gravando. Ao vivo, eu estou gravando, batida direto à toca do coelho. É a toca do coelho, ao vivo, gravando a batidinha. Daqui a pouco terminamos uma live, hein? É o Galequim, do Recantazema, hein? Alvim, nosso Alvim. O Alvim está perigoso hoje, viu? O Alvim está batando, batando, parando. Galequim, Alvim. Oh, carinho. É o canal Sinuquinha do Recanto. Gravando direto, está todo com ele. Melhor rapaz da região, toca do coelho. É o Lucas lá do Supremo Nacional. Vai ser como o Lucas lá do Supremo Nacional. Obrigado, Alvim. Obrigado, amigo. Escreveu, vim para o Lucas. É isso aí, galera. Escreveu, do? Sinuquinha do Recanto. Obrigado, Lucas. É uma praça toda do que está chegando. É a toca do coelho. É o que está louvor, ó, né? Ah, ah, escreveu ele no Sinuquinha do Recanto. Pegueu na maqueta, né? É o que está chegando. É o que está chegando, não? É o que está chegando, não? É o que está chegando. É o que está chegando. É o que está chegando, não? É o que está chegando. É o que está chegando. 10 minutos, mais 10 minutos, aí eu... Aí eu vou fazer o vídeo. Já chegou, gente. Já dá para fazer o vídeo. Sinuquinha do Recanto. Direta a toca do coelho. É, Albim, e... Caramba, Albim, tu não sai da mesa, não, é? Senta aí, Albim, tem que estar achando para o dos. Não, não, não. Não, não, não. Me cortam, me cortam. Não pode aparecer criança, não pode. Não pode aparecer. Não pode aparecer. Não pode aparecer. Obrigado. Obrigado. Agora Maranhão e Galeguinho do Recanto. Maranhão e Galeguinho do Recanto. Canal Sinuquinha do Recanto. Maranhão e Galeguinho do Recanto. Maranhão e Galeguinho do Recanto. Maranhão e Galeguinho do Recanto. E você botando lá é o mesmo aqui Aí você botando de novo é o mesmo Isso aí E bugito também, comentando, comentando É Canal Sinuque do Recanto Maranhão E Galequinha do Recanto É o Machadinho E Galequinha do Recanto Ao vivo, gravando aqui da Toca do Coelho Pessoal, companheira do Coelho Vira o Par Vira o Par, tá tão frio Todos viram a cerveja gelada É, jogo difícil, pessoal Ninguém quer perder Albim, ao vivo amanhã Primeiro vídeo que eu vou anotar Isso aqui Albim, Mané, Mané e Abrinho Maranhão, tá jogando agora Maranhão E Galequinho O jogo tá difícil Ninguém quer perder E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.